Uma nova tecnologia desenvolvida pela Telebras vai possibilitar o acesso à internet móvel em veículos que fazem serviço público de todo o país. O novo equipamento permite acesso mesmo nas estradas e regiões onde não há sinal de internet. O equipamento ainda deve ser adaptado para que embarcações em rios e oceanos possam se conectar também. De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, este tipo de tecnologia permite ampliar a inclusão digital no país. O equipamento pesa 40 quilos e tem 1,30 m de diâmetro. Ainda está em fase de testes e seu diferencial é utilizar tanto a conexão por satélite como por rede de celular, com velocidade de até 20 megas de download. A conexão por satélite já é utilizada pelo governo em mais de 13 pontos em escolas e postos de saúde rurais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso. A conexão por atangelite já é utilizado tanto a conexão e se conectar com o gabalete. A cause de adesa é utilizada pela qual era aamin Danke e mágica. Ali as polências é utilizado isso. O que ele serve a ações e ser utilizada pelo governo em Brasília em Brasília da Vagmir. Obrigado.